e Neste domingo, dia sete acontecerá as semifinais do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, Taça Rádio Mais FM. As partidas acontecerão na comunidade do Distrito do Aterrado, no campo da Associação de Moradores do Distrito do Aterrado, em Pouso Redondo. Dez horas, açougue do baixinho jeque versus PR Informática MDS Contabilidade. Quatorze horas, Móvel Plan versus Atlético Fadel. Apoio, PR Informática e Eletrônicos. A solução rápida para o seu computador, com internet vinte e quatro horas ilimitado. Fones, três cinco quatro cinco doze nove cinco ou nove nove cinco oito oito quatro nove um. JHS Materiais de construção, acabamentos e pisos localizado na rodovia BR quatrocentos e setenta. Fone três cinco quatro cinco dezessete vinte e sete. Veneador Silmar Dalonizete. Raif Turismo. Fone nove um oito sete dois dois cinco oito ou nove um zero zero meia oito oitenta. Fale com Braulho ou Marcel. Queijo Colonial Poçamai. Fone três cinco quatro cinco zero zero meia nove. Vereador Jardel Fronza. Mule, chapeação e pintura. Fone três cinco quatro cinco zero zero meia quatro. Distrito do Aterrado. E Cerâmica Lorenzete. Qualidade de comprometimento há mais de trinta anos? Fone três cinco quatro cinco zero zero quatro nove. TV Rio Net. A sua TV via internet. A TV Rio Net está na cidade de Pouso Redondo, no distrito de Aterrado, aonde vai acontecer aí a semifinal do campeonato municipal de futebol de campo no próximo domingo, dia sete de julho. E nós vamos conversar com vereador da comunidade que vai fazer um convite a todo o município de Pouso Redondo e também a todo o Alto Vale para prestigiar esta final no próximo domingo. Vereador Silmar, tudo preparado aí para a grande semifinal? Meu boa tarde a toda a comunidade do distrito de Pouso Redondo. Eu estou em nome da associação de moradores que o presidente é o João Carlos Bonesse e do vereador Jardel para convidar todo o município e o distrito principalmente para a grande semifinal do campeonato de futebol de campo vai ser domingo na localidade do distrito no campo da associação dos moradores. Vereador Silmar, o time da comunidade representando a comunidade não conseguiu aí a classificação, mas com certeza a comunidade toda vai estar aqui presente no domingo, né? Sim, sim, não só a comunidade como todos os jogadores que participaram, é um incentivo e eu como técnico do time estou aí chamando todo mundo para a grande semifinal. Música 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 Música